Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui Me falaram de um lugar onde o rei dos reis está Eu quero ouvir você A rei onde o todo poderoso está Glória Assentado em seu trono Ouve Recebendo a adoração Ouve de coração Que vem do nosso coração Agora enche esse pulmão de ar e declare Para o inferno ao fim nesta noite, nesta madrugada linda Santo, santo eu irei Cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos Só quem nasceu em 1980 sabe esse hino Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando o hino E o que você vai estar fazendo quando louvar esse hino? Alebaia cai Em adoração Em louvor Sempre ser É só o coral E nunca Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Alebaia cai Oh, você que está aí fora Hoje eu sei que esse lutar Alebaia cai Não se pode comparar 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 Pois de que esse é o que não falta Oh, glória E coroa Até teremos Ali Bovaremos com os anjos Oh, glória Bovaremos com arcanjos Oh, oh, oh E pra sempre cantaremos Oh, oh, oh E pra sempre Exaltaremos Levante a sua mão e adore a Ele Adore Se alegre com o céu Nesta madrugada Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Pousa Os anjos E para sempre eu cantarei Para sempre cantarei Ayer vai Ayer vai Põe ao lado Do meu rei Cantando o hino Ayer vai Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar Eita glória, eu quero saber quem é o crente que se alegra quando ouve o céu Quando sente o céu, é bom saber que a prova vai passar Mas o melhor é saber que Jesus vai voltar, irmão Ele abandona e cai, Ele vai voltar, o meu Deus vai voltar Aleve o seu coração nesta madrugada, porque já estará, vai, cai as portas Eita glória, ô glória, ô glória